Show de bola a partir de agora, fala tudo sobre o corte do Neymar da Copa América. É, no meio de tantas polêmicas, o craque entrou em campo contra o Catar, mas pra ele o jogo durou só 16 minutos. Neymar com a bola 16 minutos do primeiro tempo, ele dribla e cai. Sente dor no tornozelo direito. O jogo seguiu, Richarlison de cabeça fez 1 a 0 Brasil. Na comemoração, no bolo ali, não tem Neymar em campo. Ele estava no banco de reservas e chorava muito. Parecia pressentir que a lesão não era simples. Com gelo no tornozelo e amparado para não colocar o pé no chão, Neymar sai do estádio e vai direto para o hospital fazer exames. O jogo seguiu, Richarlison deu um passe perfeito pro Gabriel Jesus. 2 a 0, gol do Brasil. Gabriel retoma também confiança e a sua precisão. Tudo isso foi no primeiro tempo e o jogo seguiu sem brilho. As atenções voltadas para os exames de Neymar. Tite, depois do jogo, ainda não sabia o resultado. A notícia ainda não havia sido confirmada. Ela vai repercutir porque nós somos humanos e a gente gosta dele. Porque ele é parte integrante. Sim, ninguém é insensível, cara. Nós não somos insensíveis. Eu só torço para que a situação se resolva, não quero tomar partido. Mas uma coisa, deixa que o tempo eu tenha repetido, ele vai te dar a condição. O presidente Bolsonaro, que estava no estádio, foi até o hospital prestar apoio a Neymar. E foi confirmada a lesão. Rompimento no ligamento do tornozelo direito. Neymar está fora da Copa América. As lesões têm atrapalhado a carreira de Neymar em momentos importantes. Em 2018, Neymar teve uma lesão no quinto metatarso e quase ficou fora da Copa da Rússia. Num amistoso contra Camarões, em novembro de 2018, mais uma lesão. Essa foi menor, sete dias fora. Em janeiro deste ano, o quinto metatarso incomodou de novo. Nova cirurgia que tirou o Neymar do futebol por mais 85 dias. E agora, Neymar está fora da Copa América. Que fazem, Neymar? Realmente, aquele negócio chamado energia, que muitos não acreditam ainda. Está fluindo ali, muito ruim, né? Calma, dá um tempo, melhora e volta a outro. Inclusive, daqui a pouquinho, a gente vai falar do outro lado da treta, da vida pessoal dele. A energia dele está ruim, mas ele continua rico, né, gente? Então, isso também não afeta muito. O que adianta, né? Nesse momento, não adianta ser muito rico, né, querida? Bom dia! O filho está aqui na nossa condição do que... Bom dia!